Você falou que você era da Umbanda ou Molocô? Umbanda ou Molocô? Umbanda ou Molocô... Molocô é foda. É. Ela... Molocô. É um Molocô. É um Molocô. Ela é pouco conhecida hoje em dia. É, isso que a gente sabe o que é. Né? Ela é pouco conhecida. São poucas as casas que tocam realmente um culto ao Molocô, tá? O que que é um culto ao Molocô? É uma Umbanda que tem lá as suas misturas, os seus fundamentos de candomblé. Então, ela tem a feitura de santo, ela cultua tanto o orixá quanto os catiços. Então, você tem todo o ritual, toda a ritualística. Lógico que não é igual, gente, né? Tem as suas vertentes. Mas ela tem a mesma ritualística do candomblé, de feitura de santo, com os catiços de Umbanda. Então, é muito bacana, assim, porque ela é muito rica. Não tem essa coisa, aí você é de Umbanda, Umbanda, você é de candomblé, candomblé, e uma coisa não se migra a outra. Ela abraça ali as duas ali. Como a Kimbanda fez. Né? Então, é muito bacana essa coisa ancestral. Né? Então, ela fala, olha, você pode ser feito de santo, ah, você é do santo X, então você pode ser feito de santo, você vai dar sua obrigação, você vai dar tudo que você tem direito do seu santo, respeitando todos os preceitos, o tempo que você fica recolhido, o tempo que você fica sem incorporar catiços, né? Que são espíritos mortos, né? E depois, você tem a dualidade. Você pode trabalhar com o seu caboclo, com o seu marinheiro, com o seu boiadeiro, enfim, que é um Umbanda. Mas também tem os mistérios, os cultos do candomblé. Então, você tem ali a festa, a saída do orixá, mas você também tem um toque, uma gira de baiano. Isso é Umbanda de um Molocô. É diferente. É interessante que, no candomblé, ali o culto é os orixás, né? Os orixás ali são seres que são não nascidos. Isso, são divindades. São divindades ali. Eu costumo dizer e gosto bastante desse termo, que são energias da natureza. Sim, já escutei bastante isso também. Mas aí, quando você vai para a Kimbanda, já é a ancestralidade, né? Então, você não tem a ancestralidade do orixá, né? Na verdade, assim, o que acontece? Você tem uma ancestralidade do orixá, sim. É que são cultuadas de formas diferentes. O orixá, ele não teve vida na Terra, ele é uma deidade, ele é uma divindade. Porém, você nasce de algo. Então, você é feito de fogo, de água, de ar, assim como na Kimbanda. Então, aquele ancestral que dá Kimbanda pode ser feito de água, de fogo, independente. Então, tem uma forma ancestral, sim, cultuadas de forma diferente. Legal, bacana. Entendi. Então, acaba sendo um pouco, ali é uma mistura, de certa forma, que te facilitou, com certeza, no teu caminho no Canoblã. Com certeza. Com certeza. É onde a gente vai entrar agora.